Música Bem vindos a mais uma edição emocionante dos gladiadores de Gotham City Eu sou seu anfitrião, Coringa A coleção de obstáculos de hoje são alguns dos mais terríveis que já projetamos Vocês vão adorar Agora é hora de conhecer nossos prisioneiros Ops, quer dizer participantes Primeiro é a nossa perturbação noturna Ele mesmo, o Batman Em seguido seu fiel companheiro, Robin Seguido por seu antigo companheiro, Asa Noturna Por último e certamente o menos importante, Capuz Vermelho Isso será muito bom, agora vamos para a plateia onde o Cobra Venenosa e o Charada tem uma Visão privilegiada de todo o chão Obrigado, Coringa O concurso de hoje com certeza será um sucesso Certo, Cobra Venenosa? Eu disse, certo, Cobra Venenosa? É, desculpe, o que foi? Presta atenção Qual é, se liga Que tal você ficar ligado na tela? Charada Obrigado, Coringa A disputa de hoje com certeza será emocionante Certo, Cobra Venenosa? Agora diga o próximo O próximo Muito bem Vamos começar com a mãozinha Quem perder vai sair lambuzado Cuidado, Robin A mão está em movimento Não se preocupe Não tenho medo disso Vamos lá Vejo que alguém está com os treinos em dia Sua vez, Batman Percebido Fique tranquilo Você consegue fazer isso Mas o que? Não Ups Vamos dar uma mãozinha a esse cara Parece que o cabuz vermelho está fora Sim Vamos ver o replay Caramba, isso deve ter doído Um já foi Faltam três Próximo Toque, toque, toque Se os super balões conseguirem atravessar a travessia giratória Eles terão de escolher a ponta correta para conseguirem escapar Esse será muito divertido Cuidado Se eu conheço bem o Coringa Vai ter uma surpresinha atrás da porta número um E da número dois E da três Exatamente Chega de conversa afiada Vamos continuar o show A asa noturna é a sua vez Acho que ele não vai conseguir Sim Agora vem a parte brava Puxa vida Não sei qual delas devo escolher Ele pega o número um Vou escolher Toque, toque Quem está aí? Matelo gigante Asa noturna está fora É, meu sentido aqui Eu não existia Eu acho que ele vai conseguir